E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander E eu voltei aqui com as Coleções de Esses brindes que vinham nos Salgadinhos Aqui eu tenho uma bolsinha bem legal Que eu guardei esses Esses Tazos, sei lá Do Homem de Ferro De encaixar assim Até hoje não entendi direito o que ele faz Mas vinha no Cheetos especial Aqui do filme do Homem de Ferro 2 Bem daoritas Só tinha esses 5 mesmo, consegui os 5 na cagada Mas é isso aí Também eu tenho, eu achei esse Batman aqui perdido Que vinha com esse Discote aqui pra lançar Você pega assim, ó Aí tem que apertar Oh caramba Nossa Velho O bagulho Você viu o estrago, né? Cadê o Batman aqui, ó Eram os Salgadinhos especiais Que vinham com esses Batman aqui Tinha corrente Também tinha um monte de coisa Agora uma promoção recente Que teve aí Foi a do Homem de Ferro 3 Que vinham esses cards aqui Os meus eu nem tirei do Do plastiquinho ainda Deixei aqui pra proteger Esse aqui eu ganhei Sei lá, achei na rua Aqui você pode ver Tem o Homem de Ferro e tal Cada um tem a poder Inteligência e força Tem uns cards Brilhantes Outros não Esse aqui era Meio sacanagem Que o Salgadinho Ele podia vir com Card ou não É, não era todos Que tinha, não Era só alguns Eu ficava O esquema era Catar o Salgadinho Assim, ó E colocar a mão Atrás assim Pra ver se tinha O card lá, mano É, você vê os Vendedores olhando Olhando pro cara E uma outra coleção Épica É isso aqui, velho Dragon Ball Nossa, esse aqui Eu tirei lá Do meu prézinho Na creche ainda Olha isso, cara Era o Spinner's Evolution Do Dragon Ball Z Essa borda Que ela brilhava No escuro Que você Desmontava Esses Esses pininhos Aqui E Rodava Bom, eu não vou Desmontar aqui E rodar Porque eu não quero Quebrar esse bagulho Que é É bem antigo Eu tenho um carinho Grande por Por eles Inclusive eu tenho Até Mais um Que é esse aqui Do Do Cell Junior Mostrando a língua Teve também Da Liga da Justiça Esse aqui Mas os meus Eu não achei Fiquei só com esses Três aqui mesmo Bem legal E tem também Aqui Esse aqui Da Liga da Justiça Que eu falei Eu achei Esse Adesivinho Que vinha No No salgadinho Pra Colar na parede Sei lá Onde você quiser colar E de brinde Tem uma Embalagem De velha De velha De um Dourito Sei lá De quando Que é Esse aqui Mas tava Tava lá Na bagunça Eu peguei Bom galera É isso aí Ah não Tem falta um Aqui Falta um Aqui ó Esse aqui É antigo Sustos Partes Olha aqui Tem essas Essas imagens Doidas Aqui dos Dos Cais Esse aqui Nem era meu É do meu pai Tinha guardado Olha uns bagunho Louco mesmo Tá ligado Aqui o gordão Mas gordo Gordo só faz gordiz Olha o que o cara Tá fazendo É zoeira Abraça aí Pros Pros gordinhos E tal Vocês são Vocês são fera É o Oi gordinho Que ganhou Ilha dos desafios Os fortes Entenderão Aqui também Era pra ter Um Um dedão Falso Só que o dedão Falso Não tá aqui Sei lá Vai saber Onde tá o dedão Falso Mas é isso aí Tem também Um Um Friteco Aqui mano Que que é isso Friteco Nos esportes Vai saber O que que é isso Bom Eu mostrei Tudo aqui Que eu tinha A mesa Ficou Cheia de Tranqueira Aqui Dá nem pra comer Mais Mais pra frente Eu faço Um outro Vídeo Eu espero Que você Tenha gostado Aqui E Tenha Lembranças Boas Dessas Desses brindes Que vêm Nos salgadinhos E bem Que os caras Podiam Voltar Com essa Moda Que era Bem legal Melhor que Dorgas Bom Então é isso Espero que você Tenha gostado Dessa trilogia E se você puder Dar um gostei E se inscrever No canal Também Eu agradeço E eu fico por aqui Um grande abraço E falou Até mais